No lugar de alunos, pedreiros, a reforma de uma escola estadual em Campo Grande mudou a rotina dos estudantes. Algumas turmas estão sendo obrigadas a assistir às aulas na quadra de esportes e até no refeitório. E o pior, no meio de muita poeira e de marteladas. Estudar com um barulho desses. Essa tem sido a rotina dos alunos da Escola Estadual General Malã, no bairro Amambaí, em Campo Grande. Por causa da reforma, alguns tiveram de ser transferidos para o refeitório. Até a quadra de esportes virou uma sala de aula. As obras começaram há cerca de 15 dias, mas segundo a direção da escola, a Secretaria Estadual de Educação sabia da necessidade da reforma desde setembro do ano passado. Como as aulas não podem ser suspensas, os alunos precisam conviver com barulho e muita poeira. Não dá para estudar direito, então? Não, está muito difícil. Então os professores até às vezes dão atividade para a gente fazer assim, sem se falar em nada. Teve um professor que teve que subir na mesa para conversar com a gente, porque a gente não estava conseguindo ouvir ele. Está atrapalhando muito o ensino aqui, a gente está com dificuldade, é muito barulho, muita poeira. A gente está atrapalhando bem a aula, as aulas estão sendo interrompidas. Que nota você daria para essa reforma durante as aulas? Zero. Não tem nem nota que eu possa dar, porque está atrapalhando demais. No segundo andar, três salas estão sem piso, mas a direção da escola não autorizou a filmagem e nem quis gravar a entrevista. No entanto, reconheceu que as obras têm tumultuado o dia a dia dos estudantes e professores. Para o presidente do colegiado, a reforma é necessária, mas veio na hora errada. Está difícil, muito difícil, por causa do barulho, das picaretas, da maquita, enfim, todo o segmento da escola está sendo prejudicado em função dessa obra. É benefício? É. Mas só que hora errada. Já pensou estudar com esse barulho? A Secretaria de Educação do Estado, por meio da assessoria de imprensa do governo, informou que vai analisar a situação para depois tomar alguma providência. Mas não respondeu à produção do MS Record porque a obra está sendo feita no período letivo. A Secretaria de Educação do Estado, por meio da assessoria de imprensação do Estado, por meio da assessoria de imprensação do Estado.